Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês, como todos os meses vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês que se passou, neste caso hoje vamos falar sobre os favoritos do mês de setembro. Tenho aqui alguns produtos de skincare, cabelo e maquilhagem, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com produtos de, se calhar cabelo, vamos começar pela cabeça. Tenho dois produtos que mostrei até num vídeo de compras há muito pouco tempo, que vai ser linkado aqui em cima ou aqui em cima, que eu nunca sei muito bem qual é que é o lado, mas eu acho que é este lado. Estes dois produtos eu tenho há cerca de um mês, talvez, três semanas e estou completamente in love. O primeiro é, pode ser, podemos começar pelo shampoo, pela ordem correta da coisa, que é da marca Ossi. Este é um shampoo de reparação, chama-se Repair Miracle Shampoo, para pelo danado que grita socorro, com o nós de macadâmia semila, semila, deve ser semente, de jojoba e aguacate australiano. O está mais ou menos, é dos shampoos mais caros, vá, sim, de supermercado, mas dos melhores, se não o melhor que eu já usei. Primeiro, tem um cheiro maravilhoso, tipo frutos secos, depois faz imensa espuma que eu adoro e deixa o cabelo super suave. E principalmente o que eu gosto é que, para além do cabelo ficar suave e macio, fica muito elástico, sabem? Fica com aquela sensação de cabelo com movimento, que eu gosto muito. E às vezes nós pomos shampoos ou maciadores, o que for, que nos dão, pronto, que nos deixam o cabelo macio, sedoso, blá blá blá, mas depois o cabelo fica muito pesado, com excesso de produto. E eu com este sinto que o cabelo fica muito leve, muito solto, muito vivace, com imenso movimento e adoro. Depois temos da linha Micelar da Nivea, agora eles têm um monte destes condicionadores barra máscaras. Eu ainda só usei este aqui, que é para cabelo pintado, e este é o condicionador e máscara de framboesa, vinagre de framboesa, com preservação de cor e um acabamento macio no cabelo. E realmente é mesmo isso. É espetacular, porque eu sinto realmente que ele é mais forte que um condicionador, e está ali quase a rasar na máscara. Eu não diria que é mesmo estilo uma máscara de cabelo, porque não é tão intenso assim quanto isso, mas está ali no meio inteiro. Acho que é uma excelente invenção para as pessoas que gostam muito mais de utilizar uma máscara do que propriamente um condicionador. Eu vejo muito mais a utilizar máscara e apenas uma coisa destas, em vez de ir para a máscara e para o condicionador. Às vezes a máscara há mais, depende do cabelo, obviamente, mas às vezes a máscara há mais pesa um bocado o cabelo, e então às vezes eu gosto de variar para um condicionador, mas às vezes depois é aquele sentimento agridoso, porque depois o condicionador não dá aquilo que eu necessito. E acho que isto aqui é o estilo de produto que eu vou querer substituir o meu condicionador simples por algo assim. É mais que um condicionador, não é tanto como uma máscara. Tenho que dar uma chance aos outros, isto aqui é para cabelo pintado. E continuando aqui no esquema e no tema Nivea, temos aqui um produto que eu também falei no vídeo de compras, que é da Nivea e é o Body Mousse, que é uma mousse de hidratação intensiva e absorção imediata, que dá hidratação durante 48 horas, com cheiro a framboesa selvagem e chá branco, para pele seca. Espetacular! Primeiro, para quem gosta da sensação de uma mousse, isto é toda uma experiência, porque é mesmo aquela mousse, eu vou pôr um bocadinho só para vocês verem. Tem que se agitar um bocadinho. Tem um cheiro maravilhoso, mas há N cheiros. Este aqui por acaso é de edição limitada, este e um de chá verde, se não estou aí, é o pepino. Sei que é uma embalagem verde, esta é a cor de rosa e havia uma verde, que são as duas de edição limitada, e depois tem as fragrâncias que estão na linha permanente. E creio que é a mesma fórmula, sendo que este é o primeiro que eu estou a experimentar. Sai mesmo uma mousse estilo mousse de babiar, que começa a crescer mega macia, que depois começa a difundir na pele e depois deixa a pele a cheirar super bem e super macia, mas não deixa aquela sensação pegajosa durante imenso tempo, porque isto é a mesma mousse de um imediato. Estou a adorar. Vou pôr aqui um bocadinho para vocês verem. Ai, não ajeitei o suficiente. Está assim, saiu um bocadinho mais cremoso do que devia, mas olha, já está a começar a ficar mais tipo estilo espuma de babiar, mais espessa, sabem? Vou espalhar só para vocês verem. Isto é uma... Só eu para estar a fazer um vídeo de favoritos e estar a pôr uma bode e um mousse no meu corpo, mas só para vos dar a entender, porque eu sei que há muita gente desse lado que quer saber como é que isto funciona. Depois ela começa a ficar um bocadinho mais fina, já mais estilo leite corporal, e depois é só espalhar e ela absorve super rápido e a pele fica com um cheiro maravilhoso, com aquele glow hidratado e fica mesmo hidratada durante imenso tempo, mas sem ser pesado. Isto é, para quem gosta daquela sensação mais intensa com body milk, mas, por exemplo, não quer ir para a manteiga corporal, por exemplo, que já é mais pesada. Eu pessoalmente, eu adoro manteigas corporais, mas acho que este, como é mais que um body milk, também é... É mesmo aquele tipo de produto que eu me vejo a utilizar. Imagina, quando este acabar, vejo-me a comprar outro, porque este já vai para a EMA e numa boa. Para todas as pessoas que me perguntaram, e eu vi mensagem, curiosamente, que me perguntou no vídeo de compras se eu gostava da mousse ou não, porque acho que a própria ideia de ser uma mousse atrai a muita gente e eu estou a amar. Eu não gostaria neste vídeo, de certeza. Depois tem um pró maravilhoso que é super barato. Pronto, estão a ver? Fica mesmo com aquela luminosidade de pele acabada de hidratar. Estou completamente apaixonada. Pronto, agora que acabámos de hidratar a nossa pele e já falámos de produtos de skin care, de corpo e de cabelo, agora vamos passar, então, para o segmento de maquilhagem. Tenho aqui alguns produtinhos que eu tenho estado obcecada durante este mês e que são, sem dúvida, favoritos. Uns mais obcecados que outros, mas, na verdade, todos eles mega obcecados. Primeiro quero falar de pós soltos. Eu estou a adorar estes dois. Finalmente consegui comprar o da Fenty Beauty, que eu encontrava sempre escutado em todo lado. Há vários tons, mas eu queria este tom especificamente, que é o tom Butter, que é um tom meio translúcido, meio amarelado, mas não tão amarelado quanto o Banana. Mas é só aquele toque muito subtil, amarelado, que faz toda a diferença de baixo dos olhos, porque ilumina. E é bom porque, às vezes, imaginem, um pó Banana mesmo, estilo amarelo-Banana, quando eu estou mais clara, que agora até estou à média, mas quando eu estou muito clarinha, já andam para mim, porque já são tão amarelos que já são mais escuros que o meu próprio tom de bela. E este aqui é um pó que eu sei, como só tem, como é quase esbranquiçado, uniquinho de nada amarelo, muito clarinho, é um pó que me dá o efeito de um banana amarelo forte, mas que eu vou poder usar o ano inteiro, porque não é tão banana e tão escuro. E já ouvi maravilhas da fórmula do pó, então estava há que séculos a tentar comprar. E comprei agora, em setembro, e estou a amar. É um pó extremamente fininho, não se crava nas linhas, não se crava em zonas desidratadas, fica mate, mas não fica aquele mate seco, desidratado, ressequido, deixa lá está aquele tom amarelinho, muito suave, que dá aquele ar iluminado. É só perfeito. E é um dos maiores pós de sempre. Acho que é exatamente o mesmo tamanho do pó da Laura Mercier, mas em comparação, por exemplo, ao Infallible, o Infallible são 6 gramas. Tudo bem, é mais barato, mas estamos a comparar 6 gramas a 28 gramas, olhem só. E a maior parte dos pós-standard soltos andam assim, mais nestes tamanhos, se calhar não tão pequenos, mas um bocadinho maiores, mas estilo este aqui, não há assim tantos quanto isso. E portanto, acho que até é um pó que, para além de ser maravilhoso por causa da sua própria fórmula, acho que é um pó que acaba por, como tem muita quantidade, acaba por compensar o valor alto dele, que eu acho que é estilo 33 euros ou 34. Acho que vale super a pena, estou apaixonada. Demorou para ser comprado, mas valeu totalmente a pena. Ora, o outro pó que eu tenho estado a adorar foi um pó que eu também mostrei no haul. Este aqui eu comprei um bocadinho depois do haul. Este aqui foi quando vos mostrei e tenho estado a adorar. Eu estava muito cética em relação a este pó, única e exclusivamente porque ele tem assim uma cor meio azulada. E eu pensei, hum, não sei até que ponto isto não vai ser um bocado perigoso, deixar um tom assim azulado, assim meio frio, não sei. Não sei até que ponto, mas olha, é completamente translucido. Porque é que ele... Oh my God, eu não acabei de fazer isto. Oh my God, o meu telefone, gente! Bem, como eu estava a dizer antes de fazer aqui bosta, o pó vem assim com esta cor e é extremamente azulado, um bocado assustador, mas depois na pele fica completamente translucido. E eu vou pôr um bocadinho na mão para vocês verem. Pôr um bocadinho no dedo, estão a ver? Depois passo para a mão e ele fica literalmente translucido. Não acrescenta cor, não acrescenta absolutamente nada. Duh, sabem? E se vocês me fizerem baking com isto, o máximo que acontece é ficar assim esbranquiçado. Só. É como se estivessem a fazer baking com um pó completamente translucido branco, sabem? Não percebo o porquê desta cor assim azulada, rocheada. Assusta um bocado. Eu sei que o azul, supostamente, eu creio que a intenção deles era que fosse para iluminar esta zona de baixo dos olhos, mas ele não acrescenta qualquer tipo de acabamento. Ele simplesmente é translucido, esbranquiçado. Portanto, vais fixar a maquilhagem. Ele diz aqui que ilumina. Eu não sinto que ele ilumina. Sinto realmente que o smooth, ele diz aqui que é smoothing, isso realmente ele faz. O pó é muito fininho e é mesmo daqueles pós que qualquer base, que seja o que vocês tenham posta, ele vai assentar tão bem por cima de qualquer base, vai quase que amaciar e polir toda a vossa pele. Fica mesmo com aquele aspecto, quase estilo Laura Mercier, não tão bom, atenção. Era bom, mas quase. Quase lá. Mas quase aquele efeito Laura Mercier, quase que vos preenche os poros e as linhas da pele e fica tudo muito porcelana e perfeito. É esse estilo, mas não é uma versão muito mais barata e com esta cor assim estranha. Depois, de seguida, temos que falar mesmo deste eyeliner da Tom Ford, que eu já tinha tido uma vez há muitos, muitos anos. Acho que antes sequer era pensar em ter um canal. Quer dizer, pensar, se calhar eu já pensava. Porque eu já pensava em ter um canal desde que esta ideia toda surgiu. Simplesmente tinha vergonha. Mas pronto, isto tudo para dizer que eu já tive um eyeliner destes da primeira vez que fui a Londres. Eu comprei isto. Na altura não havia maneira, creio eu, de comprar cá em Portugal. E adorei-o. Foi o eyeliner mais caro que eu alguma vez comprei. E lembro-me de ter ficado completamente fã. Desde então nunca mais voltei a ter, até agora. E é engraçado por cá. Há coisas que nós experimentamos passado dois anos, um ano, seis meses, oito anos e já não gostamos delas ou achamos que já há coisas melhores porque isto está sempre a evoluir. E eu achei sinceramente que poderia ser um desses casos que é já há tantas eyeliner no mercado, já há tanta coisa nova. Isto cada vez mais rapidamente está a evoluir, cada vez mais oferta há no mercado e cada vez mais opções há e dupes e cópias e tal, 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 tal. No entanto, a minha opinião mantém-se. Este eyeliner absurdamente caro da Tom Ford é o melhor eyeliner que existe. Melhor ainda que o da Kat Von D que é o meu holy grail vai aquele que eu mais gosto e que mais uso normalmente porque também é de mais fácil acesso. Mas este é tipo a melhor cena de sempre. Este é o eyeliner, aquele eyeliner duo da Tom Ford e é o Eye Defining Pen Stilo Definition Ricard. Pronto, isto tem duas pontas. uma estilo Kat Von D em pincel muito, muito fininha com muita precisão e do outro lado tem uma mais de definição um bocadinho mais curta mas mais espessa e mais rija. É mais a de feltro deste lado rija que não move com tanta facilidade e esta aqui é a mais maleável e mais fininha com mais precisão. é espetacular. Para quem quer um eyeliner extremamente definido não há melhor que isto. Eu sei que parece um bocado demais ter um eyeliner de... eu não sei quanto é que isto custa mas é muito com duas pontas uma mais rija e outra mais fina blá 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 mas realmente faz toda a diferença e eu sinto que até a pessoa mais genável consegue fazer um eyeliner com este eyeliner. É um favorito eu voltei a tê-lo agora este mês e eu sei que às vezes eu tento equilibrar aqui as coisas em falar de coisas muito baratas e às vezes também muito caras e às vezes até me sinto mal de falar de coisas tão caras porque isto não passa de um eyeliner. Não quer dizer que vocês nunca vão conseguir fazer um eyeliner se não tiverem isto ou que vai ser impossível sabem vocês vão conseguir sempre fazer um eyeliner com outras opções de outras marcas no entanto se vocês quiserem uma coisa muito muito boa e não se importarem de pagar o preço elevadíssimo este para mim é o melhor do mercado pelo menos do que eu experimentei até hoje é impossível uma pessoa experimentar tudo o que existe mas do que eu experimentei este é o melhor e eu já achava antigamente e foi preciso agora voltar a ter para falar dele pela primeira vez aqui no canal e para voltar a reforçar a opinião que eu já tinha o melhor e eu tenho estado aliás vocês repararem eu tenho usado bastante eyeliner nos últimos tempos porque é rápido é fácil fica perfeito é completamente mate é estupidamente preto é assim aquele eyeliner que eu acho perfeito e I love it e se calhar está na hora de parar de falar de um eyeliner que custa 2 ou 3 jantares fora e passar para o próximo produto que os próximos dois produtos já são baratos pronto para finalizar aqui numa maneira um bocadinho mais budget friendly sem esgotar muito a nossa carteira tenho que falar da máscara de pestanas da Colourpop a Volumizing Mascara esta é super barata óbvio que tem que ser encomendada dos Estados Unidos e isto não será quer dizer se encomendarem sozinha não vos vai parar na alfândega portanto a partir daí só assim está ok se for parar na alfândega etc nós já sabemos a história da Colourpop mas pronto na sua essência é uma máscara barata eu já a tenho há algum tempo e tenho usado mais agora porque eu realmente eu gosto que as máscaras fiquem um bocadinho mais secas é como eu prefiro que elas estejam ficam um bocadinho mais espessas mais secas acabam por ser mais fáceis de manusear e de construir camadas nas pestanas eu propriamente uma máscara líquida que está muito pegajosa muito escorregadia e não é tão fácil construir várias camadas e várias intensidades e trabalhar e não é tão fácil descolar a pestana se é que me entendem demorou até esta máscara secar agora passado não sei quanto tempo de eu ter comprado já a comprei há uns bons meses agora é que ela está no ponto tem aquelas escovas estilo Too Faced Born This Way aquela Kickwell Extra Sculpt Last Paradise da L'Oreal é aquele estilo de escova mais grossa que faz um afunilanço mais no meio e depois um bocadinho mais larga nos cantos e a fórmula quando está mais seca é mesmo espessa 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 parece uma pasta e isto dá um pestanão dos diabos eu digo-vos que é provavelmente a máscara de pestanas mais parecida à Last Paradise que eu já experimentei e por fim quero falar do batom que por acaso não é o batom que eu estou a usar neste vídeo mas que eu tenho utilizado non-stop durante o mês que é um da Maybelline não quero especificamente dizer que seja esta cor quero principalmente falar da fórmula óbvio que a cor é a minha cor eu tenho já alguns desta fórmula mas agora que tenho esta cor nova tenho-lhe dado um bocadinho mais de atenção e acho que são produtos para o preço muito bons estes são os da Maybelline e são os Colors Sensational Matte lipsticks eles vêm assim eles têm várias tampas de várias cores dependendo da coleção este é uma coleção específica por isso é que tem a tampa desta cor mas os originais acho que é uma tampa mais cor tipo burgundy tijolo pronto eles têm várias tampas deste gem os nudes acho que é uma tampa mais beige mas desde que sejam os Maybelline Colors Sensational Matte a fórmula é maravilhosa este especificamente é a cor nosso 188 Brown Sugar que é um é um malva rosado acastanhado maravilhoso que eu adoro é mesmo aquela estilo aquela cor anos 90 mais para o acastanhado do que para o clarinho para a cor do lábio mas é a cor de anos 90 com um bocadinho mais de castanho e mais de tijolo é muito cremoso como vocês viram uma aplicação e extrema pigmentação muito cremoso e passado um bocado ele fixa-se nos lábios fica confortável e fininho não é daqueles que começa a criar quase um bolo nos lábios e parece que começa a criar uma secura e uma camada de secura fica mesmo muito confortável muito cremoso nos lábios mas completamente mate e dura 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 e no início tem um bocadinho de transferência mas o que eu sinto é que vocês só precisam de vir com o Kleenex e fazer tipo assim e tiram o excesso e ele fica perfeito até vocês não quererem mais e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de setembro digam por favor nos comentários e digam se já te comentaram algum destes produtos se gostaram se não gostaram e espero que tenham gostado espero que o vídeo tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo bonita 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 és muito bonita porque nasceste assim não se esqueçam de subscrever